Olha o verão, hein? Vai querer dar o bem, vai querer dar o bem Olha o verão Oeste, poder, lar e passar o olho no bombom Oeste, poder, lar e passar o olho no bombom Oeste, poder, lar e tritado, ninguém pode machucar Pode ser pita, que me se logo e vai passear Médico, neta, eu passo o olho no pomô Médico, neta, eu passo o olho no pomô O sol tá esquentando, tem que poder relaxar A brunca bateu, mas que se tem a estourar Cheiro em conflito, é moda, coluna, lula, enxertado Ela quer ir a praia, pode deixar como dourado Domingo em torno, só combina com cerveja Alça o destino e logo enquanto a noite não chega Médico, neta, eu passo o olho no pomô 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 Só siga e não tem ninguém pode relaxar Pode se fingir que MC loved vai passar Mente, mente, o reino é faço olhos num bumbum Mente, filenta e o reino um bumbum Só siga e não tem ninguém pode relaxar Só rapazim pra 나� Sever A história A morena oriça é qualquer um que chega perto Já vou a atenção do parceiro de jeitão Mas eu já dei o papo, se sair aí não se envolve E essa já se deu, não é dos sinais, do lobby Médico, médico, dental, olha no bom, bom, bom Médico, dental, eu faço o olho, não vou, bom, bom, bom O sol tá enxergando, é que eu posso relaxar Pode servir na MC lobby, vai passear Médico, médico, dental, olha no bom, bom, bom Médico, médico, dental, eu faço o olho, não vou, bom O sol tá enxergando, é que eu posso relaxar Médico, 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 médico Médico, 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 médico Médico da Essek Souza? É gente, infelizmente a gente vai ficar por aqui O tempo é curto Temos que ir agora pro Magno Show Gravça no nosso CD lá ao vivo Valeu, 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 é nóis, é Tá bonito Valeu, valeu, é nóis Alô